Primeira Shinerai com injeção eletrônica, finalmente tem data de chegada, bora falar sobre isso a partir de agora Por isso convido a fazer a sua inscrição no canal, deixar aquela mãozinha pra cima, inscrito ainda ganha desconto com o cupom BIMOTOCA Descontando a contratação do seu seguro, seguro é fundamental, e com o descontão BIMOTOCA melhor ainda, fala com a Payone pelo link que tá aqui embaixo, tá? Muito bem, já temos falado aí sobre injeção eletrônica das motos da Shinerai há um bom tempo, né? Inclusive o Thomas prometeu aí praticamente toda a linha com injeção eletrônica e temos aí o primeiro modelo Toda caminhada começa com o primeiro passo, então a Shinerai, ela vai apresentar a partir de agosto a sua Fenix EFI Mas foi mostrada hoje no dia 11 de julho o modelo Fenix S, modelo que eu vou mostrar pra você a partir de agora e já vou comentar também a respeito da injeção eletrônica Vamos lá, tá aparecendo na tela pra você a cinquentinha bem bonitinha, viu? Ela traz aqui as rodas raiadas, tem o disco na dianteira, suspensão telescópica tradicional Temos aí um bom paralama que protege aqui toda a parte da frente da moto Temos aí iluminação com DRL em LED, tem bagageiro aqui na dianteira Temos ainda a partida elétrica e a pedal Escapamento aqui com um longo protetor cromado, mais atrás amortecedores e molas Temos também bagageiro na parte de trás E um banco que aparenta aqui uma boa espuma tanto pra piloto quanto pra garupa A Fenix S traz ainda o painel digital e esta versão que eu tô mostrando pra vocês é alimentada por carburador, tá gente? Mas essa mesma versão, ela será apresentada em agosto como o Fenix EFI Já trazendo a injeção eletrônica O que podemos esperar dessa moto, senhoras e senhores? Temos aí o freio CBS, que é o freio combinado, né? A iluminação é full LED, tá? Eu tava dizendo que tinha DRL em LED, mas não Todas as lâmpadas são em LED, então bacana Ponto positivo aí pra motinha da Shinerai Preço sugerido, R$ 7.390 nessa versão carburada, tá gente? Bora esperar agosto pra ver quanto vai valer a Fenix com a injeção eletrônica Que vai ser ainda mais econômica Vocês imaginem uma cinquentinha da Shinerai Já é um negócio econômico toda a vida E com a injeção eletrônica vai ser coisa de outro mundo Então, mês que vem, essa moto já passa a ser injetada, tá gente? Ela atinge até 75 km por hora Traz motor aí de 50 cm³ de cilindrada Não temos aqui dados de potência no momento, tá gente? O que eu consigo adiantar pra vocês é que ela chega até 75 km por hora Tem esse pneu dianteiro 2.50 17 Na traseira o 2.70 também 17 Em relação à altura do assento Pra galera um pouco menor, de boa, tá? Apenas 760 mm Ela pesa em ordem de marcha 93 kg Então é bem levinha E não dá pra levar muita carga, tá gente? No máximo aí 150 kg Então um adulto pesado Ou até duas pessoas aí Com 70, 75 kg, tá? Não pode passar disso porque é uma cinquentinha Não tem potência pra levar tanto peso Tanque, como eu te falei, 3.5 litros A Schneerai não informou aqui Em relação a quantos litros ela faz aí com o carburador E vamos ver agora em agosto Quando a moto chegará, de fato, com a injeção eletrônica Primeiro modelo a ganhar a injeção eletrônica E aí vai puxar toda a frota, né? O Thomas me disse que Toda a linha da Schneerai será injetada praticamente Os modelos vão sendo atualizados Afinal já chegou o Promote M5 no Brasil Desde janeiro tá valendo Então tá todo mundo correndo atrás aí De se adequar pras novas normas 24, 25 O negócio vai pegando E até lá Tá todo mundo correndo atrás De atualizar a sua frota, tá? Então todo mundo vai ter que atender Ao novo Promote M5 Que tá em vigor aqui no Brasil Fechado? Mais uma motinha pra gente conhecer Aqui no canal Bimotoca Fênix SE E aguardem em agosto Pela primeira injetada Fênix EFI E aí? Gostaram? Curtiram? Comentem aqui embaixo Deixem a opinião de vocês Por aqui segue o jogo Eu não vou parar Até te mostrar Todas as motos do mundo Galera, beijo grande Beijo do Bill E aí?